Olá, vou ser ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti e nós damos sequência a nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez o nosso olhar vai ser para a colheita da segunda safra de milho que está começando e vamos entender um pouquinho mais o que a gente pode esperar dessa segunda safra de milho aqui no Brasil. E para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário, como é que estão os trabalhos até esse momento, a gente recebe aqui a Laide Ziemer, ela que é analista de mercado da AG Rural, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vinda, é um prazer estar lá aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde Guilherme, boa tarde pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, ainda mais para falar um pouquinho sobre início de colheita, né? Estamos só começando aí mais uma safrinha e que já de antemão todo mundo já sabe que é uma safrinha muito boa em termos de produtividade, né Guilherme? Isso aí, a Laide, você comentou nesse ainda início de trabalhos, o que que a gente tem efetivamente até esse momento já realizado nessa colheita da safrinha? Segundo o último levantamento aqui de colheita da AG Rural, a gente no dia 8 de junho, a última quinta-feira, a gente tinha 2% da área do Centro-Sul cultivada com milho, segunda safra, colhida. Esse ritmo está um pouco atrás do ano passado, quando a gente já tinha 7% colhida e boa parte desse atraso é feito do plantio um pouco mais tardio em relação a safrinha 2022. A gente tem que, para falar de colheita, recapitular o plantio, então o plantio da safrinha 2023 foi atrasado devido a chuvas na colheita, alongamento um pouquinho do ciclo da soja, dificuldade de tirar a soja e colher o milho. Então nessa semana também quem está colhendo basicamente é o Mato Grosso, né, que está puxando esse ritmo dos trabalhos. A gente acredita, né, acreditava que os trabalhos iam ganhar um pouco mais de força agora, a partir do dia 10, mas apareceu uma chuvinha no radar, né, a gente viu algumas pancadas bem significativas até de chuva no Mato Grosso, que não é muito comum nessa época do ano, mas está chovendo no Mato Grosso, na 1.63 alguns produtores relataram aqui para a gente que esse último final de semana a gente teve um acumulado de até 20 milímetros, então aí para os próximos dias essa colheita pode ficar um pouco mais lenta, porque tem muita umidade, o produtor vai aguardar essa umidade reduzindo o campo para engrenar aí essa colheita e ir mais para frente um pouquinho. É, você comentou nesses trabalhos ainda restritos ao Mato Grosso, quando é que a gente deve ter colheita se espalhando por outros estados também? Olha, alguma coisa no finalzinho do mês a gente já deve ver de colheita no estado do Paraná, especificamente na região oeste, que planta um pouco mais cedo, né, tem o calendário mais mais cedo, mas também recebeu muita chuva esse último final de semana, então deve ser pouca coisa colhida, que a gente deve ter ainda no mês de junho, alguma movimentação em Goiás, no sudoeste de Goiás, também a gente deve ver, e também Mato Grosso do Sul, mas colheita mesmo, o ritmo engrenado para esses outros estados, né, tirando Mato Grosso, a gente deve ver só no mês de julho. E aí, Alain, nesse momento, como é que estão as expectativas de produção, de produtividade, o que a gente pode esperar dessa segunda safra, com os resultados que a gente já tem até aqui? Já me adiantei aí no começo, né, falando que a expectativa de uma safrinha muito boa, como todo mundo já sabe, a maior oferta de milho que acontece no Brasil é da segunda safra, e a gente chama no diminutivo de safrinha, mas esse ano vai ser uma baita safra, recorde de produtividade, a gente deve alcançar. Os estados, como o caso do Mato Grosso, que é o estado mais antecipado, né, o estado que planta mais cedo, colhe mais cedo, a gente aí já tem uma safra consolidada, a gente está estimando aqui na G Rural para o Mato Grosso 47 milhões de toneladas, mas esse número deve ser revisado para cima, a gente deve se aproximar dos 50 milhões de toneladas de milho no Mato Grosso, porque o clima foi perfeito, houve excelentes condições para o desenvolvimento do milho, e agora, desde o final de maio e agora em junho, a nossa expectativa aqui na G Rural era grande para os demais estados, os mais tardios, como o Paraná, que é o segundo maior produtor de milho de safrinha, o Mato Grosso do Sul e Goiás, que também representam um grande volume de milho, a gente estava de olho, né, para ver como é que ia ficar a produção desses estados mais tardios, que ainda estão se definindo, e por sorte a gente vê chuvas sendo registradas no Paraná, especialmente no sul do MS, garantindo boas produtividades, e especialmente afastando as temperaturas baixas, né, a semana passada a gente tinha a previsão de temperaturas muito baixas, mas essa chuva do final de semana, ela trouxe um leve alívio e afasta a possibilidade de geada, que uma geada nesse momento, ainda no Paraná e Mato Grosso do Sul, traria danos de produtividade e qualidade dos grãos. Goiás ainda está um pouco mais seco, não recebeu essa rodada de chuva que a gente viu no final de semana, tão boa quanto o Paraná e o Mato Grosso do Sul, mas mesmo assim, é uma safra, a expectativa de uma safrinha cheia, e o número da G Rural para a safrinha 2023, né, no centro-sul do país, é 91 milhões de toneladas. A gente soma isso ao levantamento da PONAR para a Norte e Nordeste, que aqui na G Rural a gente acaba não levantando milho e safrinha nesses estados, e a gente vai para o Brasil aí para 98 milhões de toneladas de milho na segunda safra. E, Alain, você comentou nessas dúvidas, esses pontos que tinham aí no decorrer do ciclo, né, a gente começou com uma expectativa alta de produtividade, daí teve, ah, mas algumas áreas plantaram mais tarde, o clima ajudou, algumas áreas podem ter geadas, já está tirando essas expectativas, então até aqueles pontos que poderiam trazer alguma dificuldade estão sendo deixados para lá, deixados pelo caminho, né? Exatamente. O Mato Grosso, como eu falei, a gente já tira dessa lista, é produtividade boa, é um estado consolidado já. Os outros estados que a gente estava com esse temor, essa insegurança, a plantão mais tarde, janela, fora da janela, Mato Grosso do Sul, Paraná, plantão muito atrasado, né? Então, havia um sentimento de muita preocupação. Ainda há, até o final do mês, há um espaço ainda para a gente ter problemas, mas o que os mapas mostram até o momento, né, que estão mudando toda hora, mas é que tudo indica que o clima vai continuar bom, então isso vai permitir que sim haja uma boa safrinha nos outros estados, mesmo com todo esse atraso no começo, no plantio, cheio de altos e baixos, né? Mas, por enquanto, o cenário que a gente pode traçar hoje é que a safrinha de milho no Brasil vem muito bem e a gente deve ter muito milho aí pela frente. E, Alain, para a gente encerrar olhando um pouquinho as repercussões disso aqui no mercado, essa chegada de todo esse volume, 98 milhões de toneladas, como você destacou aqui para a safrinha geral do Brasil no mercado, deve trazer mais pressão para os preços ou essa expectativa que a gente já tinha desde lá de trás de uma grande safra já foi precificada? A gente deve ter mais pressão para baixo nesses preços? É a pergunta que o produtor se faz todos os dias, né, Guilherme? Não é fácil de responder, mas eu acredito que essa pressão persiste, porque o que acontece? É um caso até que a gente pode assemelhar um pouquinho ao que aconteceu com a soja 22, 23. A gente tem uma comercialização desse milho safrinha 23 antecipada muito lenta. A G Rural aqui, os levantamentos da G Rural apontam que até o final de maio, 32% da safrinha 23 estava negociada no Centro-Sul. Esse número é bem inferior aos 55% da média de cinco anos para esse período, para essa época do ano. Então, a comercialização vinha lenta, o mercado enxerga que vamos ter uma ótima oferta de milho, né, via essa safrinha de 98 milhões, vamos, quem sabe, arredondar aí para 100 milhões de toneladas, essa safrinha. Então, é muita oferta. O mercado interno brasileiro, que é o principal comprador, enxerga isso e tira o pé das compras, né, espera esse milho cair no colo dele, esse milho vir, porque o que acontece? O produtor vai ter que vender alguma coisa, seja soja, seja milho, porque não há espaço para a gente guardar tudo isso, né, seja da safra de soja e, ou, né, acumulada agora essa safrinha de milho. E para ilustrar aqui, eu até separei alguns preços, que eu acho que fica bem interessante para mostrar essa pressão que você está falando e que a gente acredita que deve persistir nos preços do milho, né. Eu peguei aqui o preço de milho em Sorriso, no Mato Grosso, com entrega de julho 23. Então, são os preços para a safrinha 2023. A gente teve máxima nos preços levantados aqui pela Geo Rural para essa praça Sorriso de R$ 59,00 em 9 de fevereiro de 2023. Agora, né, os preços hoje, né, a última sexta-feira, na verdade, que é o levantamento fechado que eu tenho aqui, eram R$ 32,00. Ou seja, os preços da máxima para a mínima, que são esses R$ 32,00 que a gente viu na última sexta-feira, caiu mais de 65%, já são quase 70% de queda acumulada. E o que gerou essa queda? Os prêmios mais enfraquecidos de milho, a gente saiu de prêmios para a safrinha de R$ 98,00, quase um dólar por bucho, para R$ 20,00 agora. E especialmente Chicago, muito pressionado, né. A gente vê Chicago saindo de R$ 7,00 por bucho e agora trabalhando na casa de R$ 5,30. Então, essa pressão no mercado internacional, que refletiu nos prêmios também, acabou gerando toda essa queda de preço e também essa nossa baita oferta de milho, né. O comprador do mercado interno também vê isso e não se antecicla nas compras, espera esse preço, esse milho vem para ele. Os preços acabam bem pressionados, como a gente tem visto aí nos últimos meses. A Laide, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor todo esse cenário de colheita, de expectativa de preços. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Ah, Guilherme, imagina. É sempre um prazer participar e poder ajudar a entender esse quebra-cabeça, que faz parte, né. A gente tem que olhar a safra, mas também o produtor aí não olha só a safra, ele tem que estar pensando na comercialização dele. E o que a gente prega aqui na G Rural é que sempre a gente precisa de método e ferramentas para fazer essa comercialização acontecer, né, e gerar aí uma rentabilidade para o nosso assessorado, para o produtor rural. Laide, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando o avanço da colheita e como é que tudo isso vai modificar e mexer com o mercado aqui no Brasil. Obrigado, até a próxima. Obrigada, até mais, Guilherme. Essa é a Laide Ziemann, que é analista de mercado da AG Rural, conversou com a gente para mostrar como é que estão os trabalhos de colheita da segunda safra de milho aqui no Brasil e como é que isso pode mexer com o mercado brasileiro nos preços daqui para frente. Os levantamentos da AG Rural apontando 2% da segunda safra brasileira colhida até a última quinta-feira. A expectativa é de que até o final do mês outros estados, além do Mato Grosso, possam começar suas atividades, por exemplo, o oeste do Paraná, sudoeste de Goiás, algumas áreas do Mato Grosso do Sul, mas esses estados devem mesmo ter colheita para valer somente a partir de julho. Depois de um atraso no plantio, essa colheita também vai ser alongada. Mas mesmo com algumas dúvidas que surgiram durante o decorrer dessa segunda safra, plantio mais tarde, fora da janela, algumas áreas com risco de problemas climáticos, tudo isso foi ficando para trás e as expectativas são muito positivas para a segunda safra brasileira, dados da AG Rural apontando 98 milhões de toneladas para a segunda safra do Brasil, podendo chegar em até 100 milhões com alguns ajustes que vão sendo feitos daqui para frente. Então muito milho para chegar no mercado e isso pode pressionar ainda mais os preços. A Laide apontando aqui, apenas 33% da segunda safra negociada até o momento contra 55% da média dos últimos cinco anos. Então todo esse volume chegando, falta de espaço para guardar milho, a soja da última safra, tudo isso vai fazer o produtor a ter que vender alguma coisa neste momento de baixa e isso vai trazer novas quedas para os preços, ela até comentando a Praça de Sorriso, por exemplo, perdendo quase 70% do preço entre fevereiro e este momento de julho, uma queda bastante significativa nas cotações, justamente em função de toda essa expectativa de segunda safra robusta de colheitas cheias aqui no Brasil. Claro que a gente vai seguir acompanhando os trabalhos de colheita e os reflexos disso nos preços para o mercado do milho aqui no Brasil. Agora eu vou ficando por aqui, mas você aproveite para se inscrever no canal do Notícias Agrícolas no YouTube, por lá você pode acompanhar os nossos vídeos, as nossas entrevistas, também deixe o seu like, mande a sua pergunta, o seu comentário, interaja conosco e com a nossa programação. Você também pode clicar no sininho, assim você ativa as notificações e fica sabendo de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Então continue ligado no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba NotAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch no Notícias Agrícolas Oficial.